Johnny é menino Da sua mente a vontade de jogar um futebol Gianni é bacana, menino vivo não se engana Mete as cabeças e passa a rente, faz o vestibular Gianni estuda Se forma hoje é doutor, mas só pensa em futebol Futebol Gianni não desiste, primeiro jogo fica triste Sente vontade de jogar e de participar E decide tirar a camisa do cabide Foi a chuteira e o calção e partiu pro futebol Futebol